E aí, vai! E aí, vai! Nossa Senhora! Meu Deus! Mano, minha mão quase entrou no rádio. Vai virar essa moto aí, vai! Vai virar essa moto aí. Vou ter que empurrar ela daqui, segura ela aí pro seu lado. Mas pode ir beirando assim. Beirar se você conseguir, ou se você subir aqui, ó, e ir por aqui, por cima, pode, ó. Por aqui por cima? Ah, é. Se você conseguir. Aqui, ó. Tá pronto assim, ó. Sabe aquela pedrona gravada? Ela tá travando sua moto. Já tem que deixar ela pro lado, velho. Vê se ela sair de lá, senão não morre. Melhor por aqui mesmo. Achei que mais fácil ainda do que aqui em cima. O Ken faz uns 20 minutos que passou. É? Hã? Sorte que não tinha ninguém filmando. Não, 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 não. Você filmou isso? Revista Promota Agradece. Oi? Você filmou isso? Revista Promota Agradece. Jeca Joia, cumpade. Você filmou isso? Ele virando? O Jeca pediu pra vir filmar hoje. Vê se você consegue... Tira na mão essa pedra. Eu não vou pra mão porque eu sei só o nível... Nível Silver. Vê se ela sai do lugar. Sai, ela tá solta. Essa pedra aqui tá solta não, filho. Tá não? Hãã. Nossa! Não, tá sim. Tá sim. Cuidado com a coluna, hein, Ger. Pera aí. Aê! Agora dá pra dar um embaixo. Aí eu te agradeço. Passa um pouco pra mim também. Isso aí não, Ger. Não foi não. Cara... Se tivesse essa ideia antes da pedrinha... Ah, mas já adrenalina. Isso aqui ainda dá. Você até quer tocar, né? É. O pior tá por vir ali. Ah, não fala isso não. É descida? Aê, ó. Vai, cara. Ó. Agora vai. 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 Vai que agora eu tô... Não, empurra, vai que agora eu tô pegado. Vai. 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 É fácil ir agora? Pode, quer passar ele, passa. Eu achava que difícil atender. É fácil ir agora. É fácil.